Aplausos Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão bem A sua amada chorou Às quatro da madrugada E o passarinho cantou Minha lentejuta errada Toda coberta de pão As tuas espigas deiradas Lembram-me em oração Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão bem A sua amada chorou Às quatro da madrugada E o passarinho cantou Minha lentejuta quando canta Peito dado à solidão Traz a alma na garganta E o sonho no coração Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Toda coberta de pão E o passarinho cantando lindas cantando Por ouvir cantar tão bem A sua amada chorou Às quatro da madrugada Eu ouvi um passarinho cantou Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada